Música E direto do Espaço Mesoclínica, que é esse espaço que cuida do nosso bem-estar, da nossa saúde e da nossa beleza, não é Marcius? Eu estou aqui com o Dr. Marcius Wagner, que é cirurgião dentista e que sabe tudo de um sorriso perfeito, não é Marcius? O que nós vamos falar hoje? Carmen, nós vamos falar assim, das opções que a odontologia tem para a reabilitação, para a recuperação de um belo sorriso, certo? Então nós temos aqui, vamos começar com a falta de dentes, então antigamente nós tínhamos um paciente que perdia um dente, o que ele fazia para recuperar esse dente? Eu fazia uma fonte, a famosa fonte dessa. É, então assim, só que às vezes nessa ponte fixa, tu tinha que desgastar dois dentes. Sim, ela era presa nos dentes laterais. Exato, nos dentes vizinhos, então nós podemos olhar aqui o espaço. Então nós tínhamos que desgastar o dente anterior e o dente posterior para fazer a recuperação. Então nós envolvíamos três dentes para recuperar apenas um. Hoje, nessa mesma situação, nós podemos fazer o implante dentário. Então qual é a grande vantagem do implante? Eu preservo as estruturas naturais vizinhas. O implante nada mais é do que uma raiz falsa e nós fazemos uma bela coroa de porcelana sobre ele. O implante, hoje em dia, não existe essa questão de rejeição do implante, não é? Não, não existe rejeição. Existem alguns casos que o implante não se integra ao osso. Rejeição é quando ocorre um processo infeccioso, ocorre um processo inflamatório, dá uma série de problemas. Isso não acontece. Em raríssimos casos, o implante não integra. Então segura mesmo. É, às vezes algum probleminha na cirurgia, alguma questão da saúde do paciente que não foi bem explorada. Mas tem solução para isso? Tudo tem solução. Não existe nenhuma contraindicação absoluta para fazer implante. Então às vezes assim, paciente é diabético, faz o controle da glicemia, pode fazer o implante sem problema nenhum. Ah, o paciente não tem osso, faz o enxerto, recupera o osso e faz o implante. E vamos deixar claro o seguinte, que o enxerto, as pessoas quando andam a palavra enxerto, levam um susto. Porque elas acham que vai tirar de alguma parte do corpo. Não tem nada a ver, não é? Não, não tem nada a ver. Existe o enxerto pela pessoa mesmo. Tá. Só que isso se utilizava muito há 10, 15 anos, onde não existiam materiais compatíveis com o nosso osso. Então a pessoa tinha que tirar. De onde é que ela tirava? Da cristelíaca. Claro. Tirava, às vezes, do mento ou do ramo da mandíbula. Essas eram as regiões tradicionais para tirar osso. Hoje, nós já temos materiais sintéticos que têm a mesma qualidade do nosso osso. É, eu estou perguntando porque quando falam enxerto, as pessoas normalmente levam um susto, né? Levam, levam um susto. Acham que tem que fazer cirurgia em bloco, que é uma coisa que eu tenho. E não faz nada, é tudo feito aqui no nosso corpo. Não, é muito simples. Eu digo que assim, fazer o enxerto, fazer o implante, é muito mais simples do que tirar o dente. Então, nós temos assim, nós temos a opção do implante, nós temos a opção da ponte fixa. Então, a gente pode dizer assim, ah, não se faz mais ponte fixa, então, se faz. Claro. Tem situações que o que acontece? A pessoa já tinha uma ponte fixa antiga. E, às vezes, naquela situação, o melhor é fazer uma ponte na água. E também é assim, Carmen, muitas vezes a gente respeita o desejo do paciente. Sem dúvida. Tem paciente que não quer fazer o enxerto. Claro. Quem não quer fazer o implante. Quem tem medo de cirurgia, apesar de não haver mais essa necessidade de ter medo. Mas a pessoa tem o receio, nós respeitamos esse receio. Então, tá, não vamos para o implante, vamos para a tradicional ponte fixa. Funciona maravilhosamente bem. Claro. Tem uma excelente estética, tem uma excelente mastigação, higienização sem problema nenhum. É tão boa quanto o implante. Sim, em termos de eficiência, vai ser a mesma. Então, por exemplo, tu olha aqui na frente. Nós temos a situação, feito no implante, e nós temos a situação de uma ponte fixa sobre o dente mesmo. Quando a gente esquece a parte óssea, quando nós estamos olhando apenas para os dentes... O que interessa é o resultado final. Não existe nenhuma diferença. Um trabalho bem indicado e bem executado, sempre vai ter uma alta resolução estética e funcional. Além das próteses, das coroas, nós temos também agora o xodó, que são as facetas e as lentes de contato. Então, as facetas e as lentes, Carmen, elas são indicadas para aqueles pacientes que têm uma estrutura saudável, porém o dente é muito pigmentado devido a antibióticos, devido a excesso de restauração. Tem pequenas correções ortodônticas que a pessoa não gostaria de fazer, então corrija com isso daqui. E qual é a grande vantagem da faceta? O desgaste do dente é mínimo, não precisa fazer um tratamento de canal, que uma coroa às vezes necessita, e ela fica pronta mais rápida também. Em termos de excelência de estética, mesma coisa. E daí vai depender da opção do paciente. E eu adoro conversar com o Márcio, porque eu saio daqui assim, ó, tão informada, porque tu é um estudioso, não é, Márcio? E pra ele, assim, tudo isso que a gente acha que é um bicho de sete cabeças, fica tão simples na mão do Márcio, que eu imagino que deve ser essa a sensação que teus pacientes têm, né? É o que nós procuramos passar, né? Tranquilidade e garantia de um serviço bem feito. É isso aí. E o doutor Márcio Wagner atende aqui no Espaço Meso Clínica, na Florencia e Gartua, e aqui com certeza você pode ter a absoluta confiança e a certeza de ter um atendimento muito correto e muito eficiente. Márcio, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Conta aqui. Com certeza. Com certeza.